Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz, no que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus, Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Aimaus, Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Aimaus, em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, Unidade Ele faz Estava dividido Unidade Ele faz Venham jovens, idosos, crianças E vivamos o amor compromisso Na partilha, no dom da esperança E na fé que se torna serviço Na partilha, no dom da esperança E na fé que se torna serviço Em nome de Cristo que é nossa paz Em nome de Cristo que a vida nos traz O que estava dividido Unidade Ele faz O que estava dividido Unidade Ele faz O que estava dividido Unidade Ele faz O que estava dividido Umidade Ele faz